Por entre linhas de comunicação tensas entre Washington e Pequim, o presidente chinês Xi Jinping dá as boas-vindas ao ex-secretário de Estado americano, Harry Kissinger, à China. Xi observou que Kissinger, que completou 100 anos em maio, visitou a China mais de 100 vezes desde a década de 1970. As relações entre os nossos dois países seriam fundamentais para a paz no mundo. O enviado climático dos Estados Unidos, John Kerry, também esteve em Pequim restaurando diálogo sobre questões ambientais depois que a China suspendeu essas negociações em agosto passado, em resposta à visita do então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan. Todos esperamos que nada atrapalhe a nossa capacidade de lidar com a crise climática, porque, como eu disse anteriormente, ela não espera por essas coisas. E a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, a que visitou a China na semana passada, falou no Vietnã sobre a abordagem dos Estados Unidos. Estamos a tentar ativamente promover maior resiliência nas nossas cadeias de suprimentos. E isso não significa fazer tudo sozinhos. E isso não significa, no nosso caso, encerrar de forma alguma nossas relações comerciais com a China. Nós queremos fazer parceria com mais países. O embaixador da China nos Estados Unidos, Xi Feng, disse ao Fórum de Segurança da Aspen na quarta-feira que o seu país não está à procura de conflito com os Estados Unidos. A China opõe-se a qualquer tipo de guerra comercial, guerra tecnológica, sobre o pretexto de concorrência. A China não foge da concorrência, mas a definição de competição do lado dos Estados Unidos não é justa. Mas a Casa Branca disse à Voz da América na quinta-feira que a comunicação entre militares permanece fechada. Quer ser capaz de pegar o telefone e falar com o seu posto e tentar diminuir as tensões e evitar erros de cálculo. O potencial para o erro de cálculo e risco só aumenta se não poder falar um com o outro. Os legisladores dos Estados Unidos ouviram advertências no início desta semana das principais autoridades de energia de que a China representava uma séria ameaça à rede de energia e à segurança cibernética, atraindo uma repreensão do Ministério das Relações Exteriores da China. Os Estados Unidos não devem fazer acusações infundadas ou difamar outros países para fins políticos, mas devem interromper os ataques cibernéticos e fornecer à cooperação internacional para proteger seriamente a segurança cibernética. O Senado dos Estados Unidos iniciou o debate esta semana sobre o enorme projeto de lei anual da defesa que contém várias posições relacionadas à China. Esses investimentos fortalecem as nossas vantagens de combate e abordam desafios operacionais importantes no Indo-Pacífico. Fornecem recursos para fortalecer ou combater a dissuasão confiável, garantindo assim que possamos prevalecer no conflito. Espera-se que a China seja uma questão importante na próxima semana, quando o secretário de Estado António Blinken e o secretário da Defesa Lloyd Austin viajarem para a região do Indo-Pacífico.